Olá, muito boa tarde. Você vai ver agora no TVA Esportes. Conheça a história da Associação Leopoldino Juvenil, um dos clubes mais tradicionais do país. Futebol feminino. As meninas do Grêmio se preparam para o Grenal que vai decidir o Gauchão 2020. E mais os destaques da semana e a agenda esportiva. O TVA Esportes está no ar. E a gente começa o programa de hoje com o futebol. O Internacional venceu o Boca Juniors quarta-feira pelas oitavas de final da Libertadores da América, mas terminou eliminado nas cobranças de pênalti. Mais cedo, o Grêmio empatou em 1x1 com o Santos em casa no jogo de ida das quartas de final da competição. Mais futebol você acompanha na agenda do TVA Esportes. Campeonato Brasileiro de Futebol. Neste sábado, às sete da noite, o Internacional recebe em casa o vice-lanterna Botafogo. Uma vitória pode devolver o time à zona de classificação, de onde caiu para sexto lugar no último final de semana, ao empatar com o Atlético em Minas Gerais. Seu lugar no G4 foi tomado pelo rival Grêmio, que aplicou 4x0 no Vasco da Gama, assumindo a quarta posição. Com um jogo a menos, o tricolor pega o Lanterna Goiás, nesta segunda-feira, oito da noite, no Serra Dourada. Série B. Confiança é o adversário do Juventude logo mais sete da noite em Sergipe. A equipe caxiense vem de empate com o Oeste. Neste domingo, oito da noite, o Xavante tem um encontro no Bento Freitas com o Guarani de Campinas. E neste final de semana, Ipiranga e Paissandu abrem a segunda fase do Brasileirão Série C. Um duelo caseiro marcou a classificação do time de Erechim, que recebeu em casa o São José da Capital. A vitória, por 3x1, garantiu o Canarinho o topo da tabela. Remo e Londrina também integram o grupo B do Ipiranga, que vai definir, num quadro angular, quem passa para a próxima fase da competição. E a segunda fase da Série D tem sequência neste final de semana. Vencedor do primeiro confronto contra o Mirassol, o Caxias joga por um empate neste domingo, três e meia da tarde. Às cinco, tem São Luís e Cabo Friense, em Juí. No jogo de ida, domingo passado, deu empate em 1x1. E tem Grenal na decisão do Campeonato Gaúcho de Futebol Feminino. A grande final está marcada para o dia 20 deste mês. Neste sábado, dois jogos definem vagas para a disputa do terceiro lugar. João Emílio de Candiota e Brasil de Farroupilha pelo Grupo A, liderado pelo Internacional, e Oriente de Canoas e Estrela de Lajeado pelo Grupo B, que tem o Grêmio à frente. O tricolor antecipou sua classificação ao derrotar Oriente por 12 a 0 domingo passado no estádio Vierão, em Gravataí. No estádio do Sesc, as gurias coloradas não deixaram por menos 23 a 0 no João Emílio. O Inter é atual campeão gaúcho. Por conta da pandemia, o campeonato deste ano terá duração reduzida para 20 dias. Vamos continuar falando de futebol feminino, do Plague Grenal, Campeonato Brasileiro, decisão do Gauchão, sobre também a situação da pandemia. Assuntos que a gente vai falar agora aqui no estúdio com o coordenador do futebol feminino do Grêmio, Álvaro Prange. Muito boa tarde, Álvaro. Obrigado pela tua gentileza e ter aceitado o convite de conversar com a gente aqui na TVA Esportes. Boa tarde, Marcelo. Eu que agradeço a oportunidade de estar falando de futebol feminino, esporte que cresce cada vez mais. É importante para a gente estar mais nos espaços disponíveis, até para o público conhecer, ver as diferenças e ver a evolução. E também representando o Grêmio, que é um clube gigante. Muito bem. Sobre como é que foi a preparação para o Gauchão deste ano, 2020, e também essa decisão que está chegando. Na verdade, acabou o Campeonato Brasileiro para nós faz um mês e meio. E a gente deu uma folga de uma semana para as atletas e, desde então, a gente está se preparando para o Campeonato Gaúcho. O projeto do Grêmio é um projeto mais a médio e longo prazo. A gente visa muito o Campeonato Brasileiro do próximo ano. A gente tem o objetivo de ficar entre os quatro primeiros. E para o Campeonato Gaúcho, a gente vai para a final, no domingo, dia 20, né? Com expectativa, claro, a gente representa o Grêmio. A gente sempre vai querer ganhar todas as competições. Expectativa boa. As meninas estão trabalhando duro, a comissão também, para a gente conseguir esse título. Por que que o... É até uma dúvida minha e muita gente, porque os jogos do Grêmio, do futebol feminino, acontecem no Vierão, em Gravataí. É isso, né? Isso daí. No estádio. Por que não, por exemplo, um CT ali do próprio Grêmio, aqui em Porto Alegre, ou um CT do Aldrado do Sul? Qual é a... É uma questão de espaço, de logística, de várias situações. O CT lá do Vierão é a casa do futebol feminino do Grêmio. A gente tem um aluguel a longo prazo. Então, lá a gente tem alojamento refeitório, parte de departamento médico, parte de refeição e também o campo de treinamento, né? Então, tudo acontece lá, porque as atletas já estão lá, já estão habituados. A gente treina lá e o jogo lá transforma de uma maneira mais normal para nós, aproveitando a nossa casa. Lembrando que o Grêmio jogou na arena também, né? O futebol feminino jogou na arena, né? Recentemente, contra o Corinthians. Isso, a partida das quartas de finais, cada vez mais a gente vai ver isso acontecer, as equipes que são de Série A do masculino, dando, emprestando o estágio para as equipes femininas, principalmente nas fases finais de competição. Bom, a gente viu agora, numa matéria anterior ali, goleadas, né? O Grêmio aplicando 12 a 0, o Internacional 23 a 0. Essa diferença aqui no futebol gaúcho, ela é extremamente enorme. Qual é a explicação? Como é que a gente pode explicar isso? A explicação é que o Grêmio e o Inter estão na Série A de Campeonato Brasileiro, são duas equipes profissionais. As jogadoras do Grêmio têm o mesmo tipo de contrato que os jogadores masculinos. E ao passo que os times no interior ainda estão se organizando, são amadores, não possuem contratos profissionais, têm dificuldade de treinamento. As atletas trabalham durante o dia, treinam de noite, uma, duas vezes por semana. As nossas, elas treinam todos os dias, têm alimentação balanceada, têm departamento médico, têm academia. Então, essa diferença, ela existe, é grande, é muito grande, mas o gauchão também serve para o futebol feminino captar mais pessoas de interesse no interior. Então, é importante, às vezes, o Grêmio e o Inter ia ao interior disputar partidas, porque aquela sociedade percebe que ali também, além de um esporte, tem um meio de sobrevivência para atletas, para as mulheres. E como é que tu avalia a participação do Grêmio no Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino? A gente entrou nesse Campeonato Brasileiro, como eu disse antes, o projeto do Grêmio é mais a médio e longo prazo. A gente investe muito em estrutura, lá no verão, em processos que a gente está melhorando cada vez mais. E o objetivo era a gente se consolidar na Série A1. A gente não, claro, quanto mais longe chegar, melhor, mas o objetivo primeiro era esse. A gente conseguiu classificar entre as outras equipes. A gente teve uma dificuldade no final com o surto de Covid e algumas lesões. Então, a gente avalia como boa a participação do Grêmio no Campeonato. Mas, claro, a gente sempre quer mais, sempre almeja mais. É o Grêmio. A gente não pode estar satisfeito em chegar às quartas. Ano que vem a gente tem que chegar mais longe do que isso. E é a nossa proposta para o ano que vem. Maravilha. E agora, percebendo assim como um todo, os campeonatos de futebol feminino, o futebol feminino no Brasil, o futebol feminino no Rio Grande do Sul, como é que tu percebe a questão da estrutura, a questão da cobertura da mídia? Como é que tu tem visto essa trajetória e um exercício de futuro? O que tu imaginas? A gente percebe que a evolução está sendo muito grande. Cada ano do futebol feminino equivale a alguns anos do passado do futebol masculino. A gente sabe que a modalidade está atrás, mas também a gente encontra menos resistência e avançar em aspectos, como tu falaste, de televisionamento, de cobertura e até comerciais. Foi um ano que a gente teve semifinal e final de Campeonato Brasileiro, transmitido ao vivo por duas emissoras, uma canal aberto, uma canal fechado, outros patrocinadores chegando para o campeonato através da CBF, fazendo a parte comercial e, por força, inicialmente, lá atrás de licenciamento. Os times de Série A de Campeonato Brasileiro masculino são obrigados a ter time feminino. Depois que esse movimento começou, se percebeu que o futebol feminino, ele também serve como uma bandeira social, representação do clube na sociedade. É muito isso que eu defendo, que eu falo, os direitos iguais das mulheres, a representatividade da tua própria torcida. Em linhas gerais, 50% da torcida do teu clube é feminino. Então, elas têm que se ver representadas de alguma maneira. A tua categoria de base, que na escolinha tem meninas jogando, ela tem que olhar para cima e ter um ídolo mulher que nem ela. Algum caminho dentro do esporte que ela ama praticar quando é nova. Antigamente, a gente via meninas na escolinha do Grêmio querendo se matricular. Algumas se matriculavam, mas elas não tinham um norte, elas não tinham como ter uma sequência de vida, de encarreiramento e dizer que é isso que ela quer da vida. Hoje, ela tem. Então, acho que todo aspecto social, de igualdade, de representatividade na social, o futebol feminino, ele está dentro desse contexto também. E por isso que ele é tão importante, não só como esporte, mas também para a sociedade. Maravilha, justamente isso aí. Isso aí. Bom, vocês têm, por exemplo, as meninas têm, por exemplo, com o Renato ali em Portalupe, existe esse contato tanto com o Renato, com os jogadores do futebol masculino? Acontece essa interação dentro do Grêmio? É difícil por causa da rotina de treinamentos, né? O masculino, principalmente pós-pandemia, é quarta-domingo, quarta-domingo, viagem praticamente toda semana. Claro, a gente às vezes está em preeleção com as atletas do Campeonato Brasileiro, tem um vídeo do Renato dando apoio, a gente fez um churrasco pré-Grenal, da outra vez o Maicon foi. Assim, sempre que possível, as áreas do clube são interligadas, né? Em termos de processo, a gente está buscando cada vez mais o crescimento do feminino, tendo o que o masculino já possui. E da mesma forma, as pessoas dentro do Grêmio transitam livremente, o masculino sempre comentários na internet, em Twitter, uma atleta aposta, outra atleta comenta. É uma relação saudável e de respeito, principalmente, assim, para a modalidade. Que maravilha! Álvaro Prange, coordenador do futebol feminino do Grêmio, olha, agradecemos, parabéns pelo trabalho e boa sorte aí, na final. Obrigado! Eu que agradeço, além de sorte, a gente quer que nosso trabalho todo do ano vale a pena, que a gente saia com esse título, mas mirando já ali na frente, melhorando as condições do Grêmio dentro do cenário nacional, que a gente sabe que é bem mais competitivo, e agradeço demais a participação, porque é isso que vai fazer a modalidade crescer. Obrigado! Obrigado, Álvaro! O TVS Sports faz agora um breve intervalo, a gente volta daqui a pouco com a Associação Leopoldino Juvenil e os destaques da semana. Estamos de volta com o TVS Sports e vamos conferir direto o que aconteceu de melhor no final de semana em termos de performances de atletas gaúchos e competições esportivas em destaque aqui no Estado. E a vela gaúcha esteve bem representada na Copa Brasil da modalidade, encerrada domingo passado na Marina da Glória, Rio de Janeiro. A dupla olímpica do Veleiros do Sul, formada pelo gaúcho Samuel Alberst e a carioca Gabriela Nicolino, venceram todas as 11 regatas da classe NACRA 17 e conquistaram o título invicto. Na classe Windfoyle, Guilherme Plants e Larissa Ritchie do Clube dos Jangadeiros foram vice-campeões. Na 29er, o título ficou com a dupla Vinícius Cresch e Gabriela Simões, também campeões na categoria sub-19 pelo Janga. Clube da dupla vice-campeã geral na classe 470, Fernanda Oliveira e Ana Barbachan, primeiro lugar na categoria feminina. Pelo Veleiros, Marina da Fonte e Rodolfo Striebel foram os campeões entre as duplas mistas e terceiro colocados no geral. Pódio também para Filipe Grotman, que chegou na frente em 7 das 11 regatas da Laser Standard. Classe em que Tiago Quevedo venceu duas e foi campeão sub-23, terceiro colocado na geral. Terceiro na Laser Radial, Filipe Fraquelli se sagrou campeão sub-16 com uma vitória. Motociclismo Pilotos gaúchos conquistaram títulos em três categorias na última etapa do Campeonato Brasileiro de Motocross 2020 em Apiaí, São Paulo. Na MX2 Junior, o pentacampeão gaúcho e tricatarinense Gabriel Andrigo conquistou o tetracampeonato nacional. E a gauchada tomou conta do pódio com Henrique Rennica em segundo e Guilherme Bresolim em terceiro. Dobradinha também na categoria MX Junior, com título para Garmichel Guiel e vice para Gabriel Bilhar. Ex-campeão pela MX3, Marco Miller conquistou seu primeiro título na MX5. Destaque também para Maiara Basso, que faturou o segundo lugar na MXF. Agora, tênis de praia. Porto Alegre sediou no último final de semana o ITF PT 50 Circuito BRB de Beach Tênis Etapa Sul Special Cup. Promovido pela Federação Internacional de Tênis, o torneio é um dos mais tradicionais da modalidade realizados no país, prestigiado por atletas de destaque mundial. A dupla número 1 do Brasil, André Baran e Vini Font, sexto e sétimo melhores do mundo atualmente, conquistou o título masculino ao superar na final Marcos Ferreira e Alain Oliveira por 6-2, 2-6 e 10-5. No feminino, a bicampeã mundial Marcela Vita e a tenista revelação Vitória Marquezine, de apenas 15 anos, ambas do Paraná derrotaram a dupla Samanta Barijan e Flávia Muniz por 6-3, 6-3. Os campeões foram premiados com 4 mil dólares e somaram 50 pontos no ranking da ITF. Das areias para a quadra de Saibro. O tenista Victor Tozzetto e o goiano Luiz Felipe Miguel conquistaram, no último sábado, o torneio de duplas do Circuito ITF Júnior realizado em Santa Cruz e La Serra, Bolívia. A competição é válida para o grupo 5 da ITF, na categoria 18 anos da ITF. Na final, a dupla aplicou o 6-3, 6-3 nos cabeças de chave número 2 do torneio, o boliviano Augustin Lorberg e Joseph Philipp, dos Estados Unidos. Victor Tozzetto já está na cidade boliviana de Cochabamba, onde disputa mais uma etapa do Circuito Mundial da categoria. O tênis é um esporte que está no DNA de um dos mais tradicionais clubes de Porto Alegre e do Brasil, o Leopoldina Juvenil, fundado por um grupo de alemães e descendentes germânicos, num 24 de junho, há 157 anos. Mas, 22 de dezembro também é uma das datas mais importantes, importantes para a história da antiga Kiesel Schaft Leopoldina, sua fusão com o Clube Recreio Juvenil, em 1941, e que deu origem à Associação Leopoldina Juvenil. Quem está aqui com a gente para falar sobre essa história, sobre a modernidade, tênis e outros esportes, é o seu presidente, o Marcelo Correia da Silva. Muito boa tarde, seja bem-vindo e obrigado pela gentileza e ter aceitado o convite, falar um pouco da história, da modernidade. Quantos anos à frente já do Leopoldina? Boa tarde, né? Prazer é meu estar aqui com vocês. Já estou fechando dois anos agora, dois anos na gestão do clube. Dois anos na gestão do clube. Maravilha. Bom, agora tem esse projeto, né? Um projeto, de certa maneira, um projeto de resgate histórico do Leopoldina, que mistura esporte e cultura... Exatamente. E a integração do sócio com a comunidade também. Exatamente. A gente já tinha, já vinha estruturando uma ideia de resgatar tanta história, né? Poxa, um clube de 157 anos tem tanta história e a gente estava pensando, já pensava sobre isso. Mas a ideia surgiu mesmo no dia, na data do aniversário do clube, em junho, que a gente acabou, por meio das consequências da pandemia, né? Todas as circunstâncias, a gente fez uma live de aniversário. E aí surgiu, nessa live comandada por mim, várias pessoas representativas do clube da história de Porto Alegre falando na live. Só que eram rápidas pinceladas, porque a gente tinha muita gente para entrevistar. E aí surgiu a ideia. Puxa vida, esses caras têm tanto conteúdo, essas pessoas conhecem tanto de tudo que o clube se mistura com a cidade, com o Estado e com o Brasil. E aí surgiu a ideia, puxa, como é que a gente pode idealizar esse resgate histórico, né? E aí foi quando a gente teve a ideia de fazer diversas lives com ex-presidentes do clube, trazendo toda essa carga histórica e vivenciada por eles e também aprendida por tudo que o clube carrega, né? Até a gente estávamos conversando fora do ar aqui. O clube foi fundado num período em que existia ainda a escravidão. E no nosso estatuto constava que não se permitia associados que tinham escravos. Então, a partir daí, tu pode perceber o que tem de conteúdo histórico de lá para cá, passando por guerras mundiais, passando por outras pandemias. E aí, em cima disso, e também vinculado com os esportes, em que a gente tem muita tradição, no tênis, que a gente tem muita tradição, então a gente começou a buscar esse resgate, né? Então a gente está trazendo isso por meio de lives e que depois a gente pretende até outros formatos, juntar todos esses depoimentos para gerar conteúdo histórico representativo. Nesse primeiro momento, em virtude da pandemia, são essas lives. Que vocês estão realizando esse resgate histórico, vamos dizer assim, com histórias orais das pessoas contando essas histórias. Isso, a gente está gravando, são lives que a gente grava tanto no Instagram como no YouTube do clube. E que num primeiro momento a gente pega aquele corte daquela pessoa falando sobre o clube. E a gente está pegando de todos e depois a ideia é trazer isso tudo para um produto só, né? Em que a gente possa preservar tantos momentos relevantes que aconteceram no clube. que falassem do tênis, né? A DNA do clube falasse muito bem, porque o tênis, a fundação, só não está na fundação lá do clube, porque não existia tênis ainda, que se tenha conhecimento no mundo em 1863. O primeiro conhecimento que se teve foi na Inglaterra em 1877 e tal. Então, mas o primeiro clube brasileiro criado somente com o tênis, especificamente com a atividade esportiva do tênis, foi o clube Vahala, que foi incorporado pela Associação Leopoldina de Vendigo. Então, está no nosso DNA isso, né? Então, a gente tem essas questões históricas importantes. E o clube, e até mesmo tem uma escola de tênis, né? O Leopoldina tem uma metodologia diferenciada. Uma metodologia, a gente tem uma metodologia importante, a gente tem uma parceria, além dos nossos profissionais que trabalham, que são pessoas bem representativas no tênis, a gente também tem uma parceria com o Fernando Miligene, que nos dá uma assessoria bem importante. Mas a gente parte do conceito que o clube, filosoficamente, tem do tênis. E a partir daí, tem uma metodologia super aprimorada aí e de bastante respeito nacional, né? E durante esse período de pandemia, como é que foram as atividades em relação ao tênis? É, as atividades esportivas do clube ficaram bem prejudicadas, né? A gente teve muita dificuldade. No começo, tivemos que praticamente parar as atividades esportivas do clube, as escolas, as competições, enfim. E aí, gradativamente, a gente conseguiu, com a compreensão do município e do estado, retomar atividades como o tênis, sem contato físico. E aí, agora, de novo, deu uma pequena regredida, né? Nós tivemos uma dificuldade, mas os esportes coletivos, a gente também está começando gradativamente a ter treinos respeitando o distanciamento, enfim. As coisas estão retomando, futsal, lutas, danças. A natação está num processo tranquilo, por ser um esporte que permite que se tenha esse respeito, essas normas, né? Então, a natação e o tênis estão fluindo com mais naturalidade. Os demais esportes com bastante dificuldade. Maravilha. Bom, e a estrutura hoje do Leopoldino Juvenil, até mesmo para essas modalidades, como é que se encontra? Ah, a gente tem uma estrutura bastante, super boa, confortável. A gente tem muita... Hoje, eu acho que com quadros de tênis, a gente tem nas duas sedes, 14 quadros de tênis, a gente tem duas piscinas para natação, umas somadas com as de lazer, enfim. A gente tem uma estrutura muito grande, a quadra poliesportiva para as atividades, salas de dança, de lutas. Então, a gente tem uma estrutura bem importante no esporte, que é uma das principais atividades do clube, né? A gente fomenta muito o esporte. Justamente isso. Essa formação de atletas, como é que vocês têm percebido? Como é que você tem avaliado a formação de atletas dentro do clube também? É, dentro daquela questão filosófica que a gente estava conversando antes, né? A gente tem o ideário de formar pessoas, né? O nosso primeiro objetivo é realmente ajudar a formar pessoas. A gente não substitui o colégio, a gente não substitui os pais, mas a gente traz muitos conceitos aí que se relacionam e que buscam tornar essas pessoas melhores cidadãos, né? Porque os esportes têm muito da absorção de resiliência, das circunstâncias de dificuldade que a gente tem que, como resolver, dos esportes coletivos, como é que se resolve, no esporte individual, como é que a gente resolve. Então, a gente forma, a gente tem a pretensão de ajudar na formação. Claro que com o maior rendimento possível, né? Para que eles busquem rendimento. Então, esse é o ideário esportivo do clube. E que foi afetado também um pouquinho com a pandemia, né? Foi afetado, certamente foi afetado. Muitos tiveram que ter criatividade, né? Para manter a sua forma física, enfim. E outros esportes, inclusive, foram vetados de se fazer. Então, eles tiveram que parar durante o período e retomar. Justamente, o Leopoldino e o Vianil, além disso, vocês têm uma parceria que também que está sempre conosco aqui no TVA Esportes, que é o Wim Belendon, na Zona Sul, o Marcelo Ruschon, né? Sim, sim. É uma parceria muito antiga. O Marcelo é um baita de um parceiro. O projeto deles é espetacular, né? Ajuda muitas crianças. Tem um conteúdo muito qualificado. Tem a parceria de muitas pessoas. Tem o engajamento de muitas pessoas. E o clube, sim, é parceiro. E sempre que pode, está junto com o Wim Belendon nos seus projetos. Porque, além de ter vinculação com o TNs, também tem todo esse engajamento social, essa busca dessas crianças que não têm condições de estudo. E é tão bonito o projeto, né? A gente acompanha de perto. E a gente é parceiro e o clube faz questão dessa parceria. Maravilha. Bom, para acompanhar também esse resgate histórico, essas histórias, essas histórias orais que vocês têm realizado no projeto de resgate histórico do Leopoldino Juvenil, é nas redes sociais. O pessoal pode conferir por lá. Pode conferir por lá. Tudo no Instagram da Associação Leopoldino Juvenil e no YouTube, esses depoimentos históricos. Maravilha. Como tu dissesse, a história que se confunde com a história de Porto Alegre, se confunde com a história do Brasil. Exatamente. Não se confunde. Isso mesmo. Maravilha. Marcelo Correia da Silva, presidente da Associação Leopoldino Juvenil, agradecemos a tua presença e a gentileza com a gente aqui no TVA Esportes. Eu que agradeço. Obrigado. Obrigado. Um abraço. TVA Esportes está chegando ao fim. Agradecemos a companhia de todos. Voltamos no próximo sábado, ao meio-dia. Até lá. Tchau, tchau. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri